Do livro Antologia Mediúnica do Natal e Psicografia de Francisco Cândido Xavier Jesus Reis, juízes, heróis, generais e tiranos Entre o ouro e o poder de vitória em vitória Comandaram na terra a vida transitória Erguendo sobre o povo os braços soberanos E passaram fremindo, arrojados e insanos Ébrios de ostentação e famintos da glória Detendo-se, porém, nos túmulos da história Elegados à dor de cruéis desenganos Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino Traz consigo somente o coração divino Na exaltação do bem que ilumina e socorre E brilhando por sol generoso e fecundo Em todas as nações que engrandecem o mundo É sempre o El Celso o rei do amor que nunca morre Amaral Ornelas